E no último domingão teve ganhador que levou o quarto prêmio pra casa sozinho, levou pra casa, olha aqui ó, 200, 200 mil reais, é isso mesmo, o nome dele é José Elcio Santana dos Santos, levou toda essa bolada pra casa, comprou o título, acreditou, deixou o CPF marcado e levou toda essa bolada pra casa. É o seu parabéns, São Paulo dá sorte e sua felicidade é aqui.